Música 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 Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim pessoal, hoje estou aqui em Joaquim Gomes A terra aqui da minha avó, do meu pai, da minha família Estou aqui, só lá, lá atrás ali, vocês podem ver ali Só serra lá, um morro lá, bem bonito Só que minha família aqui, a Valência aqui Maria Cecília, Maria Beatriz, Maria Isabel, minha sobrinha, minha irmã Estou com o meu tio aqui também, vim aqui passear, beleza? Vim ver minha avó, minha avó que estou andando hoje, né? Fez 7 e 5 aí, de hoje nova aí, beleza? Se você gostou do vídeo, um vídeozinho pequeno aí para a gente gostar Deixa o like e compartilha aí, valeu? Olha lá pessoal, que coisa linda lá, ó Aqui pessoal, interior aqui de Joaquim Gomes Top demais aí, ó Show de bola Só, só paisagem, só verde aí, ó Aí vou mostrar para vocês ali embaixo, ela tem um riozinho ali embaixo Para fazer umas pescarias boas ali E vai ali, a galerinha ali, ó A tropa todinha ali, a esposa do meu tio ali Uma filha dela, minha esposa ali Tem o irmão da esposa do meu tio também Minha irmã está ali O enteado do meu tio também está ali também A rapazeira aqui, topada aqui, viu? Compa de laranja ali Ah pessoal, olha aqui, ó Coisa linda ali, ó Lantação do perto do povo aqui, pessoal, olha É laranja ali, ó Top demais aí, ó pessoal Aqui é muito lindo, pessoal Aqui é muito lindo, viu? Interior aqui de Alagoas Joaquim Gomes Tá sozinho aqui de milha É meu não, mas vou mostrar aqui, né pessoal? Tá lindo demais Uma coisa chique aí, ó Topado demais aí, show de bola, viu? Depois vou mostrar para vocês Minha dica tem um restaurante aqui em Joaquim Gomes Ela tem um restaurante Vou mostrar para vocês aqui, né? É o restaurante da Irmão Rosa É bem conhecido aqui em Joaquim Gomes Também famoso No tempero ótimo, excelente aí Ela tem aqui Minha tia cozinha bastante Muito bom mesmo E fiquem aí, ó Com essas belas imagens aí Para todos vocês Mantaçãozinha de milho, pessoal Aqui, ó Na meira da pista aqui Tem do pessoal aí, ó Vamos lá, ó Vamos! 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 Aqui pessoal, aqui tem um riozinho aqui embaixo Pessoal pesca de tarrafa aqui Pessoal morador aqui local também Vem lavar roupa aqui também Lava prato também Também vem tomar banho também A prática normal é vir tomar o banho no rio E fazer uma pescariazinha também de tarrafa É muito bom De varinha também, de bambu aí Cecília E aí, é bonito o rio? Vai pra onde Isabel? Vai não pra ir não, viu? Não pode não ir não, senão cai aí O peixe vai comer aí Coisa ainda aí galera Natureza aí, o bambuzal aí Top demais aí Riozão aí Topado Correnteza aí, viva aí Meu tio falou, joga a tarrafa aqui Sai um bocado de peixinho aí Tudo Tudo peixe bom aí O pessoal fez uma pontezinha aqui De bambu Que vai até lá Outro lado ali Aqui, ó Onde está emopy? Observe Ele tá aflumpriando Esse De uma coisa Boa não Assim não Corrente a linha Galerinha, estou aqui em cima da ponte De bambu Galerinha, a aventura topada aqui E pessoal Vamos andar aqui dentro das matas Aqui no bambuzão, só nos bambus Aí E lugar bonito galera, lugar bonito demais aí pessoal Top demais aí, show de bola viu? Interior aqui de Alagoas Aqui interior de Joaquim Gomes Cidadezinha aqui pequena aí Mas muita coisa bonita aí, viu pessoal? Muita felicidade Muita felicidade Muita felicidade Vai chegar 90 Aí é 15 hein É 15, é 105 É 15 hein aí Vai acender de novo Vai 200 anos já aí, já deu aí É 15 hein É 15 hein 15 hein 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 18 20 18 20 21 22 22 23 22 23 E aí pessoal, coisa linda aqui Isso aqui é uma nascente Vem lá dentro dos matos ali Vem passando por aqui, tudinho aqui Vou olhar para aquele rio lá Que eu mostrei a vocês aí Agora há pouco Aquele rio lá Olha aí, cachoeirazinha aqui Ela vai por aqui Vai por baixo da ponta Vai lá para o rio Maravilha aí, coisa linda Interior de Joaquim Gomes Pessoal Ok, né? Ok, né? So why is it so high To let you go To let you go To let you go Vou se atroficar aí que eu vou pular Vou pular Ai! Oh vai! Não, não. 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 Não, não.